Eu tentei fazer ela feliz, felicidade foi ela quem não quis Eu tentei fazer ela feliz, felicidade foi ela quem não quis Eu tentei fazer ela feliz, felicidade foi ela quem não quis Eu tentei fazer ela feliz, felicidade foi ela quem não quis Eu tentei fazer ela feliz, felicidade foi ela quem não quis Eu tentei fazer ela feliz, felicidade foi ela quem não quis Eu tentei fazer ela feliz, felicidade foi ela quem não quis Eu tentei fazer ela feliz, felicidade foi ela quem não quis Eu tentei fazer ela feliz, felicidade foi ela quem não quis Amém. Pensando em te deixar Que a terra a qualquer hora Posso parar de pensar Realmente em hoje Eu te digo aos dois agora Pensando em ser feliz E agora eu quero uma hora Vou encontrar e eu volto logo Te confesso, ela me disse Sou o homem que ela adora Talvez esteja em Jaraguá Sou em Filho do Menal Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou de Pau e da Alceira E linda está linda Talvez esteja em Jaraguá Sou em Filho do Menal Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou de Pau e da Alceira E linda está linda Pau e da Alceira Seu rádio Alcântico Pau e da Alceira Coração atorribuente, o pensamento não aproxima Eu sou meus troncos, eu saber, todo dia, toda hora Eu sou riso de menina, tô pensando em ser feliz Na Santa Catarina, se eu aqui não sou ninguém Diz seu bem, meu bem, me diga, onde está meu bem, me ensina Os homens dos preços em Jaraguá, joem filhão, tudo é mal, lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul, o Tibó, o Itaiá, sei que a linda está bem fina Os homens dos preços em Jaraguá, joem filhão, tudo é mal, lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul, o Tibó, o Itaiá, sei que a linda está bem fina Os homens dos preços em Jaraguá, joem filhão, tudo é mal, lá por Santa Catarina Pensando em te deixar, a minha terra a qualquer hora Posso parar de pensar em alguém que vire hoje, longe de nós dois agora Tô pensando em ser feliz Os homens dos preços em Jaraguá, joem filhão, tudo é mal, lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul, o Tibó, o Itaiá, sei que a linda está bem fina Os homens dos preços em Jaraguá, joem filhão, tudo é mal, lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul, o Tibó, o Itaiá, sei que a linda está bem fina